O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Está sendo instalado nesta semana em TAPES a decoração de Natal no projeto Natal das Cores. A decoração usando um belo jogo de cores terá a inspiração do belo trabalho do artista tapense Silvio Rebello. O projeto irá estimular o conhecimento cultural de moradores, valorizando os artistas locais do município, ficando expostos para conhecimento de moradores e turistas. MEC. 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 MEC.